E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Arion Tisseri Terminando aqui o primeiro volume, que você pode comprar o livro pelo link na descrição do vídeo Tanto esse primeiro volume como todos os outros, tanto dessa coleção de 7 volumes como da outra edição de 3 volumes Sai o mesmo preço pra vocês, tá? Do que se vocês fossem comprar na Amazon normalmente Mas clicando pelo link eu ganho uma comissãozinha em cima disso, né? Saindo o mesmo preço pra vocês, todo mundo sai ganhando e eu fico muito feliz Posso comprar mais livros e trazer mais resenhas e assim por diante E bom pessoal, hoje a gente volta aqui com o nosso papo a respeito do neostoicismo Tendência aí do estoicismo de Roma O estoicismo romano é um outro nome que a gente pode usar pra se referir E há dois episódios atrás a gente deu uma introdução a esse período, as influências O que tem nesse movimento neostoico aí que diferencia do estoicismo tradicional E no último vídeo falamos sobre Sêneca Que foi o primeiro aí e um dos mais conhecidos filósofos neostoicos barra estoicos romanos desse período E hoje a gente vai falar então de Epicteto, que não é menos famoso Tá na moda aí, como todo o resto do neostoicismo tá na moda hoje em dia E bem, é dele que a gente vai falar hoje Epicteto nasceu em Hierápolis, na Frígia, entre 50 e 60 d.C. Pouco depois de 70 d.C., quando ainda era escravo, começou a frequentar as aulas de Musônio Que lhe revelaram sua própria vocação para a filosofia Foi expulso de Roma por Domiciano, juntamente com outros filósofos E aí ele deixou a Itália, retirando-se para a cidade de Nicópolis, no Épero Onde fundou uma escola que alcançou o grande sucesso, atraindo ouvintes de todas as partes E aí ele fala o que é bem interessante aqui Que querendo ater-se ao modelo socrático do filosofar, Epicteto não escreveu nada Felizmente as suas aulas eram frequentadas pelo historiador Flávio Arriano Que talvez na segunda década do século II, teve a feliz ideia de pôr seus ensinamentos por escrito E assim nasceram as diatribes, em oito livros, dos quais quatro chegaram até nós Arriano também compilou um manual, o Enqueridion, vocês provavelmente conhecem Está saindo algumas edições mais recentes desse manual E, bom, junto com essa moda do estoicismo, esse livro está voltando à tona também Que, nesse manual, ele extrai das diatribes as máximas mais significativas Então, ele basicamente pega essas diatribes, as quais nós não temos acesso na totalidade E vai extrair as máximas gerais, os ensinamentos mais fundamentais do pensamento do Epicteto Bom, o que vai dizer, então, o Epicteto a respeito da filosofia de maneira geral Principalmente da ética Que é o grande interesse aí do pessoal dessa época, principalmente dos neostoicos Bom, o grande princípio da filosofia de Epicteto consiste na divisão das coisas em duas classes Aquelas que estão em nosso poder E aquelas que, por outro lado, não estão em nosso poder Entre as coisas que estão no nosso poder, o Reale menciona como exemplo aqui As opiniões, os desejos, os impulsos e as repulsões Essas coisas, por mais que às vezes sejam muito fortes na gente É possível da gente controlar É possível da gente acalmar, da gente redirecionar Entender de uma maneira diferente Então, essas coisas estão no âmbito das coisas que a gente pode controlar Das que estão em nosso poder Para usar o termo do Reale aqui E sobre aquelas que não estão em nosso poder Ele fala aqui todas as coisas que não são atividades nossas Como, por exemplo, questões do corpo Parentes, haveres, no sentido de bens, dinheiro e tal Reputação e semelhantes Então, há as coisas que dependem de nós E as coisas que não dependem de nós E é com base nessa distinção que a gente vai poder falar Em algo que é bom e em algo que é mal Ele vai falar aqui que bem e mal Residem exclusivamente na classe das coisas que estão em nosso poder Precisamente porque estas dependem da nossa vontade Então, e não na outra classe Porque as coisas que não estão em nosso poder Não dependem da nossa vontade Então, aí, bebendo sempre da tradição estoica Voltem aí nos vídeos para não ficar muito repetitivo aqui Mas o que ele está falando basicamente? Existem as coisas que estão ao nosso alcance Estão no nosso poder E as coisas que não estão no nosso poder O bem e o mal dependem só destas primeiras Das coisas que estão no nosso poder Que estão sob o nosso poder Essas outras aqui acabam caindo no plano das coisas que são indiferentes Então, é importante a gente não confundir e achar que As coisas que dependem da nossa vontade são boas E as que não dependem são mais Ou ao contrário Não As categorias de bem e de mal Só se aplicam às que dizem respeito ao nosso controle Novamente, o mal Ele é sempre um mal moral Na concepção estoica Então, é necessário que haja alguém agindo ali Para que algo possa ser bom ou mal O resto está tudo guiado pela providência O resto é a providência ali que está guiando Que está fazendo todas as articulações dela Que no final vão sempre dar na mesma coisa Existe essa ideia de destino ainda presente E aí, por causa disso, não existe mais lugar para compromissos com as coisas intermediárias Não existe intermediário entre esses dois tipos de coisa Como, às vezes, a gente viu uma questão de preferência Em alguns outros movimentos filosóficos Anteriores aqui nos nossos vídeos de história da filosofia A escolha, portanto, é radical Necessariamente evitando aquelas coisas que são indiferentes E se você busca essas coisas que, na realidade, de fato, são indiferentes Você acaba abrindo mão dessas coisas que estão sob o nosso domínio Sob o nosso poder Você acaba não conseguindo alcançar essas outras coisas Então, essas duas realidades Dessa distinção que ele faz Esses dois polos, vamos dizer assim Na verdade, não são polos Porque polos admitiria intermediários Essas duas categorias, então Elas entram em conflito nas situações da vida Então, é necessário haver uma escolha Que, como ele falou aqui Precisa ser radical, premitória, definitiva E aí, todas as dificuldades da vida E os erros que se cometem Derivam de não se levar em conta essa distinção fundamental Então, tudo que a gente faz que acaba sendo errado Que acaba trazendo alguma consequência ruim e tudo mais Tudo isso só acontece porque não se leva em conta essa distinção Porque se busca as coisas erradas E não as coisas que se deveria buscar Não se busca mexer naquelas coisas que estão sob o nosso poder Busca-se tentar alterar as coisas que não estão sob o nosso poder Busca-se criar expectativas a respeito dessas coisas Em relação às quais a nossa vontade não tem o que fazer Então, todo o mal Tudo que acontece de ruim, nesse sentido Acaba tendo uma origem Numa postura de ignorar essa distinção fundamental Que o epicteto faz Quem escolhe a segunda classe de coisas Isto é, a vida física Os bens, o corpo e seus prazeres Não só vai ao encontro de desilusões e contrariedades Como também perde até a liberdade Tornando-se escravo das coisas e dos homens Que constituem ou concedem os bens ou vantagens materiais Quem, ao contrário, rejeita em bloco as coisas que não dependem de nós E se concentra nas coisas que dependem de fato de nós Torna-se verdadeiramente livre Porque confronta-se com atividades que são nossas Vive a vida que quer e, consequentemente, alcança a satisfação espiritual A paz da alma Então, essa paz da alma nunca vai ser atingida Se você buscar coisas que não estão ao seu alcance Que não dependem da sua vontade Você precisa mexer naquelas coisas que dependem da sua vontade Porque senão não adianta você mexer nelas Se elas não dependem da sua vontade Por que você está ali se preocupando com elas E direcionando a sua vontade pra elas? Não faz sentido Você precisa direcionar As coisas Aliás, você precisa direcionar a sua vontade O seu ser, as suas expectativas Para as coisas que dependem de você Porque essas, sim, são expectativas que você pode cumprir Essas, sim, são mudanças que você pode fazer em você mesmo Bom, e aí olha que interessante O Reale vai falar aqui Que ao invés de o Epicteto pôr como fundamento moral Um critério abstrato de verdade Então, ah, ó, a verdade é isso, a verdade é isso, né Essa coisa mais geral, assim, mais abstrata mesmo Epicteto colocou a prohyresis A prohyresis seria um tipo de pré-escolha, né Uma pré-decisão É a decisão e a escolha de fundo Que o homem faz de uma vez para sempre E com a qual, portanto, determina o diapasão do seu ser moral E disso dependerá tudo o que fará e como fará Então, o homem, ele precisa conceber Um plano de fundo moral Uma decisão fundamental Que vai estar por trás Que vai ser o fundamento dele Moralmente, nas suas ações E a partir desse plano de fundo As suas ações vão se desenvolver Sempre tendo por premissa Esses critérios Esse modo de vida Esse... Esse... Esses princípios Talvez a gente possa dizer Que constituem esse plano de fundo Que constituem essa decisão primeira Feita pela pessoa que quer agir bem Mas aí é claro, né Que o epicteto, ele não vai falar Que, ó, você pode escolher qualquer Conjunto de ideias aí de fundo Qualquer concepção de fundo, não Ele vai falar que O real vai falar aqui Que pro epicteto fica muito claro Que a autêntica pro-hyrisis A autêntica decisão primeira Primordial Coincide com a aceitação Do seu grande princípio Do qual a gente fala agora O princípio da divisão Entre as coisas Das quais As quais dependem De nós E as quais não dependem de nós Fica claro que Uma vez realizada Essa escolha de fundo As escolhas particulares E as ações singulares Brotarão como consequência Dessa escolha Assim, a escolha de fundo Constitui a substância De nosso ser moral Então É exatamente aquilo De onde partem As nossas ações particulares É uma opção Que fundamenta De maneira geral Todas as ações particulares Que vão partir desse núcleo É esse que é o ponto Ele leva isso Pra um nível Até ontológico A gente poderia dizer É que ele Cita aqui o epicteto, né Não és carne nem pelo Mas sim escolha moral Se esta for bela Serás bela Então há escolhas morais Que não são belas E tu não és pelo Tu não és carne Tu não és osso também Tu és Uma escolha moral Então ele absolutiza isso De uma maneira bem radical Para o leitor moderno A escolha de fundo Poderia parecer Um ato de vontade E se fosse assim A ética de epicteto Seria uma ética voluntarista Então lá Eu escolho o que eu quiser Pra estar aqui Por trás das minhas ações Eu escolho uma fundamentação qualquer E vou agindo ali De acordo Com algo que Talvez seja horrível Então soaria um pouco Como ele coloca aqui Voluntarista Talvez Num certo sentido Até relativista Mas não é assim A pro-hyresis É ato de razão Juízo cognitivo A ciência socrática Continua sendo o fundamento Da pro-hyresis Então lembra que No último vídeo Sobre o Sêneca A gente comentou Dessa questão socrática De que a pessoa Ela tem a consciência Do que é bom Ela percebe algo bom E automaticamente Ela como que age De maneira Correta A alcançar esse bem A agir conforme A natureza desse bem E aí não existe A mediação da vontade E isso parece Ainda influenciar O epicteto Então não é um ato Tipo Ah, olha Eu decidi Seguir tal Não É um ato de razão Que reflete Numa conduta Numa aceitação prática Numa aceitação Da vontade Digamos assim Então A pessoa Ela percebe Um plano de fundo Uma pro-hyresis Que é boa Uma ação de base Uma escolha fundamental Que é boa Daí então Ela incorpora Isso Daí naturalmente Ela identificando Bem naquilo Ela age Daquele modo E aqui como eu falei A pro-hyresis Por excelência A melhor pro-hyresis A pro-hyresis Que deve ser escolhida Na concepção De epicteto É precisamente A de assumir Essa distinção E ver O bem e o mal Exatamente como Presentes Naquelas coisas Que dependem Das nossas ações Bom Sobre a concepção Ética do epicteto É basicamente Isso que o Reale Vai falar Mas ele também Vai falar um pouco Sobre a teologia A concepção Da realidade dele Que envolve A noção de Deus O Reale Fala o seguinte Epicteto Não rejeita Não rejeita a concepção Imanentista Própria da estoia Mas injeta Fortíssima carga Espiritual e religiosa Então Ele de fato Não nega O imanentismo Que acaba caindo Num panteísmo Próprio Da escola estoica Ele não chega A dar traços De negação Disso Como o Sêneca Parece fazer Como a gente viu No último vídeo Mas o epicteto Ele vai atribuir Aqui Uma carga espiritual E religiosa Para essa concepção Desse modo Embora não levando A uma superação Do panteísmo Materialista Os fermentos Que ele introduz Levam a uma posição Que se encontra No limite da ruptura Atingindo a doutrina Da estoia Em vários pontos E qual que é Essa concepção Então Deus É inteligência Ciência Bem Deus É providência Que não cuida Somente das coisas Em geral Mas também De cada um E de cada um De nós Em particular E aí ele coloca aqui Algo bem interessante Obedecer ao Logos E fazer o bem Portanto significa Obedecer a Deus E fazer a sua vontade Então fazer a vontade De Deus Algo que lembra Muito o cristianismo De novo O realice Alentou muito isso Em relação ao Sêneca E em relação Aos neo-estoicos De maneira geral Há dois vídeos atrás No nosso penúltimo vídeo E também um pouco no último Os neo-estoicos Eles se aproximam Em alguns pontos Até De concepções cristãs De precípios evangélicos Que segundo o realice Correm em paralelo Nessa mesma época Servir a Deus Quer dizer também Louvar a Deus A liberdade Coincide com a submissão A vontade de Deus Então Só Coisas muito próximas Ao cristianismo E aí além disso Ele traz a ideia Do parentesco Do homem com Deus Que já era um tema Na antiga estoa Então a ideia De que O nosso Logos É uma certa Fagulha Desse Logos Maior Tem uma certa Semelhança Apesar de ainda Ser material Como o resto Da realidade Tudo aquilo que a gente Já falou É um tipo De materialismo Num certo sentido Mas existe algo De comum No nosso Logos Com o Logos Do fogo Que permeia A realidade E tudo mais E aí esse Parentesco do homem com Deus Que já era um tema Na antiga estoa Ele também assume Conotações fortemente Espiritualistas E quase cristãs Em epicteto Ele coloca aqui Em termos de quase cristãs Infelizmente Como já vimos Verificar-se com Sêneca Epicteto Também Não soube Dar adequado Fundamento Ontológico Às novas instâncias Que propunha Então ele estava Começando A perceber Essa questão espiritual Parentesco do homem Com Deus Obedecer a Deus Deus como Sendo algo Com uma vontade Pelo que o Reale Coloca aqui Então Começa a ter Essas intuições A ter essas percepções Que vão além Do materialismo Estoico Mas ele Não tem Um vocabulário Não tem um conjunto De categorias Que dê conta De expressar Essas percepções Que ele estava tendo Assim como aconteceu Com Sêneca Segundo o Reale Então aqui Talvez a gente Possa até inferir Que ele talvez Não tenha lido Platão Porque com Platão Ele já teria Alguns conceitos Para trabalhar isso Um pouco melhor Inclusive ele Compara isso Diretamente aqui Ele estaria Ele fala aqui Que tudo que o epicteto Nos diz sobre o homem Sobre a escolha de fundo Estaria teoreticamente Bem mais correto Se colocado No âmbito De uma metafísica Dualista De tipo platônico Do que posto No campo Da concepção Monístico Materialista Da Estoar E ele fala Que assim Tudo que ele diz De Deus Implicaria em Aquisições metafísicas Até mesmo Mais maduras Do que as alcançadas Por Platão E Aristóteles A esse respeito Então Ele traz Muita coisa nova Para a concepção De Deus Só que ele ainda fica Num plano Imanentista Ele ainda fica Num plano Panteísta De que O Logos O Deus Logos Fogo Providência E etc Ele ainda é material E aí Claro A gente já mencionou Isso algumas vezes O que acaba Então diferenciando O Logos Das coisas Mesmas Tem essa discussão Que a gente pode puxar Então parece que De segundo real Aqui Essas intuições dele Encaixariam muito melhor Num background Platônico Num background Que admite o Supra-sensível Ele ia dar muito mais conta Dessas realidades Que o Epicteto Propõe Só que Isso parece Que não acontece Talvez o Epicteto Não tenha lido Platão Não tenha tido contato Não sei E o real Ele não menciona Mas então parece Que ele dá Esse passo além Só que ele não tem Categorias Para lidar com isso E acaba que Fica com Esse tipo de problema Bom pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar um like Embaixo Comentar aí no vídeo Inscrever-se no canal Enviar o vídeo Para quem vocês acharem Que possa se interessar E comprarem os livros Também pelos links Na descrição Muito obrigado E até o próximo vídeo Onde a gente fecha Esse tema do Neostoisígio Tá bom? Valeu! Tchau